No Tag de Volta aí galera, hoje teve um jogo comemorativo aí do time do Ronaldinho Gaúcho contra o time do Roberto Carlos e aconteceu uma coisa inusitada no meio do jogo, um garoto vestindo a camisa do Grêmio da época que o Ronaldinho Gaúcho jogava lá de 2000 invadiu o campo, vamos dar uma olhada no que que aconteceu, mas antes eu quero falar com vocês aí sobre a Golden Token Brasil pra ti aí que tenta investir em poupança, bolsa de valores, vocês devem ver que não tá muito fácil né, as coisas não tão dando aí muito certo como vocês esperavam, ou pra vocês aí que nunca investiram mas queriam começar, tá aí a oportunidade certa lá na Golden Brasil que atua aí no mercado bilionário de minérios e de pedras preciosas, isso mesmo, desde 2019 eles estão neste mercado e vocês aí podem comprar contratos de minérios com lucros mensais de diamantes lapidados com valorização imediata valorização imediata, como assim Noteg? Valorização imediata? Exatamente cara, vocês podem também ser sócio aí da mineração que estiver participando porque daí vocês conseguem lucros durante anos, é isso mesmo, e inclusive se vocês entrarem em contato agora pelo WhatsApp que está aqui aparecendo na tela, é só entrar em contato e falar que vieram aí indicados pelo Noteg que vocês vão aí, além de lucrar todos os meses, vocês também vão participar de... vocês aí também vão poder ganhar prêmios, como camisas do Grêmio, iPhone e muito mais vai lá, fala com a Golden Brasil, link aí no primeiro comentário fixado e também tem WhatsApp falem com eles, que vocês não vão se arrepender Curiosos, vamos lá então, vamos assistir a este vídeo, né, de hoje, que teve esse amistoso aí do Ronaldinho o time do Ronaldinho contra o time de Roberto Carlos, que cara, sinceramente, o Ronaldinho aí, olha a idade começou a pegar, hein, começou a aparecer a idade de Ronaldinho Gaúcho, começou a aparecer mas hoje o que aconteceu aí, mano, foi uma coisa, como é que eu posso dizer, velho, uma coisa um pouquinho inusitada, né apareceu um jogador, um jogador, um torcedor, desculpa, do Grêmio, com a camisa do ano de 2000 e vocês vão ver o que ele fez aí com o Ronaldinho Gaúcho, bora assistir então o que o garoto fez olha isso, olha isso, não tem som, tá, gurizada, é bem, e bora aí, ó o cara foi lá e deu um abraço no Ronaldinho, cara, vamos ver de novo, de novo, já olhou a criança encantada com o Ronaldinho Gaúcho não sei se ele chegou a ver, né, o Ronaldinho Gaúcho jogar antes dele se aposentar, não sei se ele chegou a pegar esse esse momento, né, mas, pô, cara, só de ver os vídeos aí, os caras sabem quem, quem, os caras sabem muito aí quem é, quem foi o Ronaldinho Gaúcho, não é quem é, né, mano, que ele não, ele não morreu, né, ele tá vivo e, só que quem ele foi no time, né, nos times que ele passou, que o cara foi uma lenda, uma lenda viva e o cara com a camisa do Grêmio, provavelmente seja gremista, de fato, gremista tem em todo lugar do mundo estava lá, então, o garoto com a camisa de 2000, né, a camisa que o Ronaldinho Gaúcho usou no Grêmio, foi dar um abraço em Ronaldinho Gaúcho olha que cena linda, mas aí os seguranças, cara, os seguranças já foram no guri já foram afastar o guri eu acho, cara, sinceramente, eu acho uma palhaçada fazer isso sendo que é um jogo, pô, festivo, não tá valendo nada o guri só queria ali pegar um autógrafo, acho que ele tava com uma caneta ali na mão e os seguranças simplesmente afastaram o guri ali do Ronaldinho mas, cara, ele só, ele já ficou muito feliz já de, só de ter abraçado o Ronaldinho, né, ter tido esse momento já foi muito gratificante ali pro guri e aí o segurança levando o garoto com a camisa do Grêmio mas, cara, como eu falei, eu acho errado eles poderiam ter, pô, o guri já tava ali deixa, deixa ele pegar um autógrafo ali, né deixa ele pegar um autógrafo mas, enfim, o garoto aí, pelo menos, conseguiu aí abraçar Ronaldinho Gaúcho e aí, gurizada, eu sei que a que vocês aí, a maioria que assiste o canal, obviamente, é gremista e eu quero saber a opinião de vocês sobre Ronaldinho Gaúcho vocês odeiam ele tanto por ele não ter jogado novamente no Grêmio vocês já perdoaram, nunca perdoaram comenta aí embaixo, quero saber a opinião de vocês dependendo dos comentários de vocês eu trago um react aqui dos melhores lances de Ronaldinho Gaúcho vestindo a camisa do Grêmio e aí a gente vai comentar aí então, dependendo dos comentários de vocês e comentem se vocês querem ver esse vídeo beleza? E não se esqueçam, gurizada vão lá na Golden Brasil, tá? Golden Brasil pra vocês saberem como lucrar, né, gurizada? pra saber como lucrar lá neste site que vocês conseguem fazer muita grana com investimento certo com lucros mensais entre em contato, então diretamente lá com eles da Golden Brasil tamo junto valeu, gurizada brigadão aí mais uma vez por mais um vídeo um forte abraço a todos valeu falou fui Música